Aprender sempre, quinto ano, ensino fundamental, matemática, sequência 3, atividade 3. Atividade 3. Gustavo propôs aos seus amigos as situações abaixo. Vamos ajudá-los? Letra A. Marcos anda 2,5 quilômetros para chegar à igreja e Celso 2,35 quilômetros para ir de sua casa à mesma igreja. Quem caminha mais? Letra B. Quatro amigas treinam corrida. Elas combinaram que venceria o desafio quem percorresse a maior distância em 20 minutos. No quadro abaixo está indicado o desempenho de cada uma no tempo indicado. Então, a Ana percorreu 3,250 quilômetros. Bia. 3,5 quilômetros. Carla. 3,45 quilômetros. Denise. 3,350 quilômetros. Quem ganhou o desafio? Então, olha só. Na letra A, queria saber o quê? Quem caminha mais? Marcos ou Celso? Como nós sabemos, o maior número depois da vírgula é o primeiro. Então, aqui nós temos 2,5. E depois nós temos 2,35. Quem é maior? O 5 ou 3? Nós também podíamos pegar a quantidade percorrida por Marcos e por Celso e multiplicar por mil para encontrar em metros. Então, olha só. 2,5 multiplicado por mil dá 2.500 metros. 2,35 multiplicado por mil dá 2.350 metros. Qual é a maior dos dois? Do 2.500 metros. Então, o Marcos caminha mais. Ele caminha 2,5 quilômetros, que é a mesma coisa de 2.500 metros. Tá certo? Então, olha só. Na letra B, 4 amigas treinam corrida. E elas tinham combinado que venceria o desafio quem percorresse a maior distância em 20 minutos. Então, do lado esquerdo, nós temos o nome das amigas. E do lado direito, a distância percorrida por elas. Só de observar a tabela, nós conseguiríamos responder esta questão. Então, olha só. A Ana, a Bia, a Carla e a Denise andaram 3 quilômetros e alguma coisa. Qual é o maior número depois da vírgula? O da Ana é o 2, o da Bia é o 5, o da Carla o 4 e o da Denise o 3. Observando apenas o número após a vírgula, quem caminhou mais? A Bia. Nós também podíamos multiplicar por mil para descobrir isso em metros, assim como nós fizemos na letra A. Então, o da Bia ficaria 3.500 metros. O da Carla, 3.450 metros. Então, agora, se nós observarmos, ficou parecido com o da Ana e parecido com a Denise, com 3 algarismos, certo? Após a vírgula. Então, quem percorreu mais? A Bia. Ela percorreu em 20 minutos 3,5 quilômetros, que é o mesmo que 3.500 metros. Qual é o maior número? 3.500 metros, que é o 3,5. Como nós observamos, o primeiro número após a vírgula maior é o 5 da Bia. Tá certo? Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos!